Você me libertou Com você sentiu o melhor sabor Meu amor livre Cabeça no céu e pés do chão Quando te vejo sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, é lá no rádio Contado histórias no carro Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça no céu e pés do chão Quando te vejo sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, meu jeito de viver É pagão Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, é lá no rádio Contado histórias no carro Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não suporta ver você partir Te juro, pois não saberei viver Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não suporta ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vai Amor, eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Eu te pedi, meu amor É de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo Não fica comigo Ouça o que eu digo Você te pedi, meu amor É de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo De joelho fico aos seus pés Mas não vai Amor, eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Eu te pedi, meu amor É de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo Não fica comigo Ouça o que eu digo Eu te pedi, meu amor É de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo É na pegada da rainha Na pegada da rainha Você tem carnaval pra vocês É de paixão Bora, não! Mandei dos grupos Hoje tem gerrete Dia de fluxo Noite promete A cama arrumada Já tá com as horas contadas Porque hoje eu não voto Sem ninguém aqui pra casa Bailão, coisa tia Com pão, pulseirinha Por fim, você já sabe Onde termina Bailão, coisa tia Com pão, pulseirinha Por fim, você já sabe No quarto, na sala No carro parado Só vem que eu tô pronta Pro toma, toma, toma No quarto, na sala No carro parado Só vem que eu tô pronta Pro toma, toma, toma Vagre, negócio tia Já eu tô em junho Os melhores de Itabaiana É o conceito, bebê Mandei dos grupos Hoje tem gerrete Dia de fluxo Noite promete A cama arrumada Já tá com as horas contadas Porque hoje eu não voto Sem ninguém aqui pra casa Bailão, coisa tia Com pão, pulseirinha Por fim, você já sabe Onde termina Bailão, coisa tia Com pão, pulseirinha Por fim, você já sabe No quarto, na sala No carro parado Só vem que eu tô pronta Pro toma, toma, toma No quarto, na sala No carro parado Só vem que eu tô pronta Pro toma, toma, toma No quarto, na sala No carro parado Só vem que eu tô pronta Pro toma, toma, toma No quarto, na sala, no carro, no barato Só liga, eu tô pronta Pro toma, toma, toma Para mim, me faça sentimento, meu filho Eu falei! Repertura, palestado pra você! Repertura, palestado pra você! Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me torteou Feio a tona, fui a lona, foi queou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, pitoteou Veio a tona, fui aluna, foi queou Um beijo pra todos os meus macumes E pra todos os meus filhos, me belo, acho que eu amo Sempre fui guerreira, mas foi de primeira me vim Já fez a coração, perdeu a onda, sim A tua serbeteira, a tua vida solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos com o ladinho, me beijo a noite inteira Vou te dar canseira, quero do início até o fim Fico a te olhar, vou te falar Fui aluna com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, pitoteou Veio a tona, fui aluna, foi queou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, pitoteou Veio a tona, fui aluna, foi queou Vem, para a bebida, é a música do carnaval Vem, para a bebida, é a música do carnaval É da música linda Tamo junto Raivadas, danadas Ela chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problemas Tão em latim da cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de baby Mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha Mas não se enganem não Elas são todas delicadas Mas já adoram O bebê É a Liene que tá não fumando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Minha amiga Erika Morda, da estourada de Alagoas As quadras danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagagem Com link de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram Ah, bebê É a Liene que tá no filme, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Vim na pegada da rainha Vim na pegada da rainha Mas elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra bandido Moreni, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro moreni que faz gostoso Moreni, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro moreninho que faz gostoso Moreninho, chafado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro moreninho que faz gostoso Moreninho, chafado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro moreninho que faz gostoso A pegada mais diferenciada Liene Show Bora sair com o mix Bora pra esse lado Mas elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas que senta só pra bandido Elas querem sentar pro moreninho que faz gostoso Moreninho, chafado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro moreninho que faz gostoso Moreninho, chafado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro moreninho que faz gostoso Moreninho, chafado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro moreninho que faz gostoso Minha amiga exclusiva moda Minha amiga leu Sufé, Sufé, Sufé e Meia Doce A mais gostosa de Sergipe Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar Mas se eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira o que não falta é um anjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de casa Se não levar a gente a sério alguém vai levar Decide logo porque água mora serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou boa nenhuma Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou boa nenhuma Se vai ganhar do ponto da carne, minha amiga Anaína Baradéia, Baradai, beijo pra vocês Com mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira o que não falta é um anjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de casa Se não levar a gente a sério alguém vai levar Decide logo porque água mora serve nem pra chá Decide se não quiser nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou boa nenhuma Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou boa nenhuma Porra aí assim, ou tudo ou nada Ou amar pra porra ou boa nenhuma Para a gente É na pegada da rainha meu parceiro Lucas Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em sábado No carnaval quando você voar E vou pra ver acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra vila tá chacendo meu piloto Que é o bichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escudeiro Sem desejo se precisar Perigoso Faz o moço Essa é a beleza Beija o meu corpo todo Vem cerveja Depois me beijar de novo Lava a louça, apague e acende o meu fogo Jogando o meu jogo Jogo Meu parceiro é de divulgações Risa de acidez, bebe de cerveja Os morais do centro Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em sábado No carnaval quando você voar Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotaça sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escudeiro Sem desejo se precisar Perigoso Faz o moço Recebe a pesa Beija o meu corpo todo Vem cerveja Depois me beijar de novo Lava a louça, apague e acende o meu fogo Jangando o meu jogo Neto divulgações Para o Neto BK É na pegada da rainha Para pão, chapeca Cuidar que hoje é pressão É dia de bagaceira A farra da formada A farra da formada Revoada e bebedeira O paredão tocando rodeado de mulher Hoje eu amanheço virando litro de zé Dia de desmantelo De beijar De beijar Fazer amor Porque não tem limite É farra no interior Vem! 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 Repertório Carnaval Postura 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 não te vi Mas tu quebrou minha marra Reagir no teu short Minha cara de malvada Se aproximou de mim Conto que não quer nada Eu só falei assim Não vá se apaixonar Que eu só quero fuder Sarracharra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Veja que eu vou te dar Mas não vá se envolver Vai ser bota, bota, sei lá, vizinho Não vá se apaixonar Que eu só quero fuder Sarracharra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Veja que eu vou te dar Mas não vá se envolver Vai ser bota, bota, sei lá, vizinho Vem! Vem! É pra tocar no paredão Vem! 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 Reagir no teu short Minha cara de malvada Se aproximou de mim Como quem não quer nada Eu só falei assim Não vá se apaixonar Que eu só quero fuder Sarracharra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Veja que eu vou te dar Mas não vá se envolver É só bota, bota, sei lá, vizinho Não vá se apaixonar Que eu só quero fuder Sarracharra aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Veja que eu vou te dar Mas não vá se envolver É só bota, bota, sei lá, vizinho Vem! Vem! É na pegada da rainha Vem! 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 É na pegada da rainha Vem! 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 Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me chama no beco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do canque Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me chama no beco, um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida e vem por cima com a xereca Toma, 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 toma Se controla a vida e vem por cima com a xereca Toma, 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 toma Se controla a vida e vem por cima com a xereca Toma Fazer de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me chamaram ver com um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do canque Fazer de nave, ela me viu Na rua da água, portando fuzil Me chamaram ver com um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do canque Tinto Hollywood Se controla a vida e vem por cima com a xereca Toma, 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 toma Se controla a vida e vem por cima com a xereca Toma, 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 toma Se controla a vida e vem por cima com a xereca Toma Para o palco O bagulho vai ser de verdade Vou te pegar no modo hard Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Na brisa se fazer alade Aqui com a rainha só tem menina selvagem Que te pega forte se massagem Toda que eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vou te pegar no modo hard Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Na brisa se fazer alade Aqui com a rainha só tem menina selvagem Que te pega forte se massagem Toda que eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem menina astuto Nós gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca tudo Meu parceiro foi na atualizações Valeu se supere suplemento Era minha criança, minha vida feliz É na pegada da rainha 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 Legenda Adriana Zanotto